No início da manhã deste sábado o movimento era pequeno na avenida Leitão da Silva Carros e ônibus circulavam normalmente Viaturas da polícia militar reforçaram a segurança na via Um dia após os ataques de criminosos que impuseram o terror E deixaram a população assustada Mas mesmo com a presença da PM, muitos comerciantes não abriram as portas Uma das poucas lojas abertas, esta papelaria funcionou normalmente Mas com medo, ninguém quis gravar entrevista Ontem, o local serviu de abrigo para pessoas que fugiram assustadas Por causa dos tiroteios e quebra-quebra Criminosos fecharam a avenida Leitão da Silva Uma das principais vias aqui da capital E levaram pânico aos lojistas Foi dado o toque de recolher e todos baixaram as portas Segundo a polícia, os ataques foram motivados Por causa da morte de um adolescente do bairro Bonfim Caio Matheus Silva Santos, de 17 anos, morreu durante uma ação policial Na manhã desta sexta-feira Nessas imagens, ele aparece segurando uma arma Segundo a polícia civil, o jovem tinha várias passagens Este morador diz que é preciso reforço na segurança Falta a parte de segurança, principalmente Eu acho que nós estamos muito seguros no nosso país hoje Não só aqui no Espírito Santo, mas em geral Na avenida Maruípe, a situação também era tranquila Mesmo sem a presença da polícia Parte dos comerciantes trabalhou normalmente Situação bem diferente da vista ontem Quando um ônibus do Transcall foi incendiado Segundo os passageiros, bandidos armados entraram no veículo E mandaram todo mundo descer Em seguida, eles jogaram gasolina e atearam fogo no ônibus O coletivo ficou completamente destruído Nesta casa, o morador tapou as janelas de forma improvisada Ontem, por causa das chamas, os vidros quebraram Viu um monte de tiro e o fogo Aquela explosão toda de ônibus queimando O pessoal correndo desesperado E muito tiro também deu Teve muito tiro aí, não sei se teve perseguição E o desespero da gente, né? Pegando fogo tudo aí na frente da casa E tirando as coisas da sala Por causa do... Como você tá vendo aí, ó Pocou tudo Viu todinho Quem é que paga o prejuízo agora da gente? O senhor tentou apagar aqui com a mangueira, não foi? Tentei apagar Mas o bombeiro demorou, acho que meia hora pra chegar Não chegaram Chegaram quando era o fogo que eu tinha apagado Depois que fez a... Deu o problema todinho, né? E... Mas quem é que paga isso aqui agora? Fica o prejuízo e o medo, né? É, o prejuízo E o medo também, né? Que pega fogo na casa Tá doido, rapaz Terrível Como a gente observa, ainda é possível ver muitos fios Aqui no local onde o ônibus foi incendiado na manhã de ontem E por causa do incêndio, a região ficou sem energia A luz foi restabelecida no fim da tarde A situação aqui é um pouco melhor Mas ainda assim, moradores e comerciantes preferem não gravar entrevista Os criminosos também destruíram o carro da TV Vitória Afiliada da Record TV Na avenida Serafim de Renze Já em Itararé, os bandidos incendiaram este carro Que foi roubado na avenida Leitão da Silva Onde os ataques começaram Onde os ataques começaram a fazer o carro da TV Vitória Onde os ataques começaram a fazer o carro da TV Vitória